Lembrando o teu passado, vivendo o teu presente, o futuro brilhante as de ter. Itapetinga vibra, Itapetinga canta, porque teu povo é forte e quer vencer. Em 2014, o governador Rui Costa prometeu trazer para Itapetinga o hospital regional. Em 2016, a coligação Amarelo e Azul prometeu restaurar o Parque da Matinha conforme as exigências do Ibama. Mas ninguém promete melhor que o candidato do povo Michelin Agio, que transformará Itapetinga na oitava maravilha do mundo. O seu candidato da prefeitura, Michelin Agio, eu prometo, seu eleito, eu trarei para Itapetinga a Torre Féu e a Estado da Liberdade para o Parque Polisportivo da Lagoa. E as pessoas vão viver do turismo. Itapetinga será uma cidade muito agraciada pelos monumentos aqui em Itapetinga. O Parque Polisportivo da Lagoa, na região sul-oeste, será uma das oitavas maravilhas do mundo para competir com as sete maravilhas do mundo. Meus eleitores, caros amigos, que vocês crêem em minhas propostas, olha que maravilha que eu vou fazer, trazer esta torre para Itapetinga, esta esta torre para Itapetinga. Itapetinga será uma cidade de muito futuro para que as pessoas venham se regularizar aqui no Parque Polisportivo da Lagoa. Eu sou o seu candidato, Michelin Agio, meu número é 666666, muito obrigado, conto com o seu voto, rumo à vitória. Vote em Michelin Agio, o seu candidato.